Nós estamos dando início aqui ao torneio Aga. Apesar da chuva, mas não vamos mudar a continuidade. Para fazer um torneio, né? Então, esperamos que a gente volte a jogar, respeitando os outros, né? E aí possa sair o campeão. E como está o campo? O campo está meio encharcado, mas dá pra jogar. Dá? Dá. O negócio é isso. Algo entre a desil e a desil e a desil. A sonora se tornou a desil. A amor se tornou a lie. Agora eu estou chegando ao final do meu tempo. Agora eu estou cansado de continuar a tentar. Hope is rising It's a sunrise for the end Hope is rising And it's breathing for me again Hope is rising Hope is rising I can't Soon beneath the roses I will lie All the memories of my days gathered to the sky Soon every work will find its worth And all my strength returns to the water and the earth Just when I reach the end of my life Just when my eyes dim out the last light Hope is rising Hope is rising And it's breathing for me again Hope is rising 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 I'll see you next time Hope is rising Obrigado.